Salve, salve galera, tudo bom, seja bem-vindo mais uma vez no canal, vocês falam com o André, vamos aqui para mais um vídeo, partidas aqui online, né, pela copinha semanal, temos aí a primeira partida, lembrando que essa semana teve já atualização, confere aí no canal, tá, tem também pack open, e vamos lá galera, estou jogando aqui com o time 4 estrelas, e caraca mano, o Tite veio para baixo, o Prato veio para baixo aqui, caraca mano, vai ser zica isso aqui hein galera, não tem ninguém aqui, vou ter que botar esse maluco aqui, Rondanovic veio para baixo, só que o cara está com o Speed de equipe 5 ali cara, o time dele vai ficar zuadaça em campo cara, ele estourou o gerenciamento, nem reparou, deve ser um jogador novo, e vamos para o jogo galera, bom galera, vai começar aqui a partida, vai no estádio do escorpião, estádio do escorpião e o Maracanã genérico, cara, que pena mano, que ele está jogando com o Speed de equipe 5 cara, ele estourou o gerenciamento, aí ele vai fazer gol contra e vai anular, sei lá cara, pensei que ele ia jogar né, mas vamos ver aqui, ele vai anular a partida, ou vai dar vitória para mim, eu não sei cara, vamos lá, vamos ver aqui, sacanagem galera, sacanagem, vamos lá, estilo de equipe 5 o time nem faz nada mano, Fica zoadão, abre espaço, olha lá, está vendo, o goleiro não pula, apesar que ele ficou parado ali com a zaga né, mas vamos lá, eu não vou fazer aqui nenhuma média não mano, bom galera, vocês podem ver aí, acabando a partida, eu cortei, já vou passar para a próxima, infelizmente aí, eu acho que ele deve ter colocado o time errado, as vezes acontece se ficar montando o time ali, o time é passado o gerenciamento, mas, cara, não dá cara, infelizmente aí, fiz 10 gols ali, fácil, chuto de fora da área, o goleiro não pula, não acontece, não faz nada, vocês poderiam ver no início aí, vamos para a próxima partida galera, vamos lá galera, a gente achou aqui mais um oponente, e vamos ver aqui o time, como é que está o nosso time, cara, de novo, um Tite, veio para baixo, meu Deus do céu, hein, e o Lucas Prato veio para baixo, eu vou deixar eles assim, tá, eu acho que eu só vou colocar o Diego Carlos aqui, cara, vou botar ele aqui, o Prato, ele mesmo, seta vermelha, para baixo ele fica o aço, né, então vamos lá, ele tem o Salah, Shalove, Mbappé, Fred, Kondogiba, o Baka Yoko, Felipe Luiz Godin, Nacho, Ares e o Bernadeschi, goleiro ali, tem alguns jogadores, e curiosamente galera, ele tem, tá pau a pau o time, né, os jogadores deles são melhores, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, é, o meu Ascensio ainda está leve 24, eu peguei o Bernadeschi, vocês, é, por combinação, não sei se eu já cheguei a mostrar para vocês no canal, aí, vamos lá, vamos jogar com o Z aqui, e vamos para a treta galera, vamos para a treta, vamos lá galera, vai rolar aí o Coco, estou jogando com o time 4 estrelas, tem dado certo, vai galera, curiosamente, e também estou jogando com essa formação aqui, do Mourinho galera, vamos lá, profundidade ali, vai dar mole aí mano, dá mole não, dá mole não, porque o Prato é terrível na finalização, vamos lá, ele vem pelo lado direito, vai esperar o cara passar para tocar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tocar aqui no lado direito, não adianta ficar de correria, time 4 estrelas tem que ficar na maciota, galera, É o jogo estudado É o jogo menos corrido Tendência aqui é Fechar os espaços Ó Vamos lá, é isso aí, Kimp O ruim dos meus goleiros É isso, cara Eu não consigo sair Decentemente Vamos lá, Valência Ah, cara Tocou errado, mano Boa Tentei tocar ali pro prato O prato tá assim Ele tá meio viajado, entendeu Vamos lá, galera Essa formação aqui Do Do clope Vocês podem achar que ela é uma formação ruim Tá, porque ela é retenção de bola Ataque Mas vocês podem reparar que quando Eu intercepto a bola Tem o domínio da bola O time vai pra cima E Ó, usei aqui Então se você conseguir roubar uma bola aqui No meio de campo, cara Contra-ataque Normalmente É mortal Olha só Olha só Olha só É só que eu toquei a bola errada aqui O cara tocou a bola Ó Ó o cara subindo na ponta Ó o prato É porque ele tá seta amarela, cara Aí a gente tem coisa Tem lance aqui Que ele vai meio Pisonhar Mas Depois a gente põe o O Dias Vamos lá Cruzamento no segundo pau Valência ali Vamos lá Vamos conseguir pegar ali O Bernadeschi Ó Curada ali, hein Se o Se o Se o Se o time atacar pelo meio, cara Essa formação aqui É quase difícil É muito difícil Você conseguir infiltrar com ela Por quê? Por mais que os jogadores Não são tão velozes O intuito aqui É a gente Interceptar a bola No meio de campo mesmo Na parte de trás E deixar os zagueiros Marcar em zona Os zagueiros marcando em zona Vai fazer o quê? Vamos lá Vamos lá Prato Porra Prato Tá aí, ó O maluco finaliza muito, cara Ele mesmo Seta pra baixo O cara joga muito Então O intuito da retenção de bola Ataque, galera É É envolver Envolver o O seu adversário Né Então Tem gente que Às vezes tá com a posse de bola Sai correndo pro ataque Ó O goleiro ficou olhando Aí já acontece O ruim O ruim dessa tática é só isso É a parte lateral E se você não tiver Um zagueiro Ali É Marcando O primeiro pau Ali foi falha de marcação Por quê? Teve tempo suficiente Do zagueiro vir E fechar ali o espaço E o Donnarumma também Donnarumma não O Randonovic Ele meio que viajou nessa bola Você pode ver que é um frango ali Ele mesmo fica puto Mas já foi furada da zague A gente tem deixado aquela bola ali Mas vamos lá Vamos lá Zê Não adianta ficar na correria Vamos Vamos explorar o espaço Ó O Lucas Prato mesmo Se ele tiver espaço Ele vai chutar E vai fazer o gol Escanteia aqui Eu não sou muito fã de Vamos tentar aqui Ó O time deu uma vacilada ali Na saída de bola Ó O time ali ó Tá na contenção Deixa ele ir sozinho Eu não vou tirar ninguém Ó Já perdeu a bola Ó Agora contra-ataque É o time pra cima Vou voltar Pô Não conseguiu o breque Deixa eu voltar ali Ó Já roubou a bola de novo Só que o cara não conseguiu tocar Ó O time vai pra cima O time marca no ataque Por causa da pressão ofensiva Ó Caraca que travada monstra Ei Assistência Ah Dias Porra Ele botou o manual E o maluco perdeu O Dias Não perde bola assim não Cara Chumba Chumba Dias Caraca mano Não pode perder um gol desse Jogão Jogão Jogo tá disputado Vamos pra prorrogação galera Aqui cara Vamos ganhar no cansaço Agora vai ser o cansaço Botei os jogadores velozes ali Agora é tentar ali escorar no Dias Não vou dar passão Porra Erra muito Pass Mano De novo cara Tá de sacanagem Tá perdendo muito gol Toa toa mano Caraca cara Gol livre Porra mano O maluco é bom É centroavante Artilheiro Entendeu 90 de finalização E dá um mole desse cara Que merda cara Eu detesto quando essas porra Ficam acontecendo Olha lá Puta que pariu Tudo por causa de uma porra De uma bola lá atrás Que o cara não conseguiu tocar Cara Não tô dizendo Cara E eu segurei o cara O jogo todo mano Segurei o cara O jogo todo Uma porra cara Três bolas perdidas Uma bola perdida No meio de campo Vamos lá Deixa eu ficar descansado Porra mano Isso Caralho Vinícius Júnior Pado Filha da puta Toma aí Vamos pro pênalti Nessa merda Vamos pro pênalti Né galera Pênalti sabe Como é que é a loteria Né Mas Não tem jogo fácil A gente já conseguiu Empatar Vamos terminar ali Com o Matuidi Que não é muito bom Vamos abrir ali Com o Dias Vinícius Júnior Dembelezi E Matuidi Ele já tá mais preparado Tentar catar aí Pelo menos um pênalti Dele não perder Não perder Vamos lá Dias Eu botei lá em cima Vocês viram né Preciso nem dizer nada Não vou nem falar nada Vou ficar aqui no meio Porque esses caras Sempre batem no meio Ai mano Eu nunca faço isso Sabe por que? Tem muita gente que faz Então Eu nem Nem tento Cara Eu nem fico tentando Essas maluquias Ai vai um outro Vai querer bater de cavadinha Tá ligado Sempre Rondonovic Empurrando a bola Pra dentro do gol Vamos lá Dembele Vamos lá Vamos tentar catar Uma dele aqui Salah Ah Eu pulei do lado errado É Faz parte A gente não Deixou Abre todo Zee Carniça Ele veio Ah né Vamos ver se ele faz Bom Sofrido hein Galera Sofrido Ele vai tentar Bater no meio De o gol De novo Aí eu fiquei No meio Do gol Ali Eu achei Que ele ia Bater E ele vai Tentar bater No meio De novo Que eu tenho Certeza Que ele vai Querer terminar O jogo Com cavadinha Se ele ganhar Aqui Ótimo Se ele ganhar Ótimo Se não ganhar Também Boa Rondonovic Eu esperei Ele pra ver Se ele ia Bater no meio Galera Rabiô Bateu muito Mal hein Rabiô Puta Que pariu Ô Carniça Mesmo Boa Rondonovic Porra Tá catando Muito hein Só fazer Caralho Só fazer O gol Puta Que pariu Esses goleiros Tão Foda Tiraram Força Da onde Do rabo Não é Possível Cara Isso aqui Tá hilário Mano Isso aqui Tá hilário Chumbo Gol Valência Chumbo Essa porra Que a gente Ganha Porra Fizemos Porra Caralho Que pênalti Escroto E o Rondonovic Botou a mão Na bola Hein Galera Tá osso Hein Galera Bater 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 No rasteiro Porra Mano Tá foda Se ele fizer Ele leva Se ele fizer ele leva Ah Rondonovic Ah mano Isso aqui Tá de sacanagem Isso aqui Tá com Guaraná Esse jogo Aqui Tá com Guaraná Essa parada É o goleiro Contra goleiro Agora É Eu me mexi ali Tá bom Galera Vocês podem ver Que foi sofrido Perdemos Tentar ir ainda Né Valeu aí pela vitória Que pênalti louco Mano Que pênalti louco Hein Partidaço Então tá aí Galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou tá tentando Aqui jogar ainda Trazer aqui pra vocês Tá E é isso aí Valeu